MÉDICO-CHEFE Preciso falar com o médico-chefe. Não tem médico aqui. Quem cuida daqui? Eu, em geral. Tá bom. Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar. Preciso... de máscaras, luvas, qualquer coisa esteja. Obrigado. Me agradeça, ficando vivo. Meu Deus. Ele vai viver, mas deve descansar. Ai, vai com calma. Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele tá com a tessoura... Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. Que? O Peter ajudou a construir os braços, lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega ela, Tigrão. Não. Tá bom. Não. Não, não é essa. Acho que é essa. Não. Ai, ai! não é, não é? Não é, não é... Vai dinheiro? Tchau, tchau.